já acabou vai voltar cadê os caras? sumiu você? postar na câmera estamos aqui na rua da minha casa aqui voltando para casa, faltou energia agora que escuro não dá para reporrar nenhuma olha os caras aqui não dá para reporrar nenhuma não voltou energia ela voltou agora mas aqui está escuro ainda vai voltar vai voltar daqui a pouco essas coisas só acontecem também vai aconteceu de novo nesse exato momento voltou vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá